Estamos fazendo uma série de hangouts sobre economia e dentro desses hangouts o tema predileto meu e de dois amigos que operam no Forex é o câmbio, as crises cambiais, os ajustes cambiais. Então vou analisar aqui hoje o ajuste cambial dos Estados Unidos, as crises cambiais dos Estados Unidos. Tentar ver a melhor maneira possível o que vai acontecer. Bom, eu tenho aqui as importações americanas de 2008 a 2012 e as exportações. A gente pode reparar que em 2008 as importações estavam muito maiores do que as exportações. Isso aqui com o mundo estava vendo que ia ter uma crise. E aí teve a crise com a quebra do Lehman Brothers, o saldo diminuiu e dali a gente pode ver que as exportações vêm aumentando. As importações aumentam também, só que um pouquinho menos do que as exportações. Então a situação nos Estados Unidos está ruim, mas não está assim tão ruim não. Eu botei aqui em vermelho só o saldo comercial, para vocês terem uma ideia, de que em 2009 diminuiu muito o saldo, o déficit comercial. E depois praticamente está voltando ao que era de 2008. Não voltou, mas também não ficou igual a 2009. Então está mais ou menos a situação. Eu trouxe também as contas correntes, está em porcentagem do PIB e o crescimento. Por quê? É aquela tese do Delfineto que para poder fazer um ajuste cambial tem que ter recessão. Então a gente vê claramente que teve uma recessão em 2009 e isso fez com que melhorasse as contas correntes dos Estados Unidos. E agora a gente quer saber se vai ter mais recessão, como é que vai terminar o ajuste, porque fez um ajuste especial, um ajuste meia boca. Então como é que vai ser o futuro? É isso que a gente vai analisar nesse vídeo. Eu tenho aqui o saldo comercial dos Estados Unidos acumulado nos últimos 12 meses. Eu pegava lá no IPEA, mas a série foi descontinuada, eles pararam de publicar. Então esse pedacinho aqui eu fiz mais como uma regra de 3, está mais fazendo as contas do que eu não tenho. Quem tiver importação e exportação dos Estados Unidos mês a mês, está uma série histórica, pode mandar que eu complemento a minha aqui. Mas aparentemente em 2012 melhorou um pouco a situação, não está melhorando com a velocidade da crise de 2009, mas não está piorando tanto. Aqui está o saldo comercial dos Estados Unidos desde 1948 a 2012. Eu peguei lá na OEMC, World Trade Organization, e a CIA só para completar até 2012. Então o que a gente repara? O saldo comercial americano, um porcentagem das exportações mundiais. A gente tem que pegar um, você tem que corrigir ela por alguma coisa. O ideal aqui, acredito eu, é exportação mundial. Então o que a gente repara? Qualquer grafista repara que há uma tendência de queda, está vendo? Aparentemente, se você traçar uma linha de suporte aqui, furou o suporte aqui, está invertendo essa tendência. É evidente que tinha que inverter, porque esse trem não poderia continuar desse jeito. Inverteu justamente com a crise de 2008, que muita gente vê como uma crise, mas foi a solução. Deveria ter traçado uma linha aqui, né? Mas a crise, muitas vezes, é a solução do problema. A crise não é o problema. Então você tem que diminuir o consumo para resolver o problema de gastos exagerados. Então a gente vê que vinha numa tendência, e essa tendência foi alterada, e a gente não sabe direito para onde que vai. Se vai voltar a descer, se vai subir. Para a gente reparar claramente que no rumo que estava indo, não vai mais. Mas é interessante pegar uma série histórica de longo prazo, para a gente ver que ela zigzagueia, mas ela tem uma tendência. Vamos analisar então especificamente esse déficit aqui acumulado em 1986 e agora no século XXI. A grande crise americana está aqui no século XXI. Então de 1970 a 2012, o que a gente repara? Quando teve saldo comercial negativo, não foi porque caiu tanto as exportações, foi mais pelo aumento das importações. Principalmente aqui agora no século XXI, a gente repara que o americano gasta demais. Não é que ele produza pouco, não. Ele consome exageradamente. Então é no consumo, provavelmente, que vai vir a crise americana. Não é na produção. Tem que aumentar a produção e diminuir o consumo. Mas outra coisa que a gente repara também é que as exportações não aumentam. Elas têm dificuldade para aumentar. Agora aqui a partir de 2008, que ela deu uma recuperadinha. Pequena, mas deu. E o grande ajuste foi feito pelo corte das importações. Isso aqui que é a crise que funciona na... Aquela do Delfineto. Então o ajuste cambial, como é que a gente faz? Desvaloriza a moeda e diminui o crescimento. Não tem jeito. Não tem outra solução. Você tem que aplicar os dois remédios ao mesmo tempo para dar maior eficiência. Países como a Grécia e a Espanha, que não podem desvalorizar a moeda, tem que diminuir muito mais o crescimento. Diminuir muito mais o consumo. Então o ajuste é muito mais forte do que quando você desvaloriza a moeda. Os Estados Unidos, logicamente, estão desvalorizando a sua moeda também. Aqui a medida do dólar. Tem várias maneiras de você medir uma coisa. Aqui eu peguei o IPC e o preço das exportações mundiais. A gente repara então que o dólar cresceu até 2002, mais ou menos. E agora vem caindo diante dos ativos reais. Aqui outra maneira de medir o valor do dólar é o PIB, paridade e poder de compra, dividido pelo PIB cambial. Então aqui tem vários pais ricos aqui embaixo. América Latina, que é interessante aqui. América Latina a gente repara que teve bem desvalorizada na crise do petróleo. Aqui no auge da bolha das ações da internet dos Estados Unidos, no auge americano. E agora a América Latina vem valorizando as suas moedas. Os países ricos também estão valorizando, mas bem menos do que os países emergentes. Os países emergentes, a valorização diante do dólar é bem mais forte. Aqui então, a valorização, a gente pega o PIB, paridade e poder de compra, do mundo inteiro e divide pelo PIB cambial do mundo. Isso nos dá a exata medida do dólar diante do mundo inteiro. O que a gente repara então? Com a elevação dos juros do Paul Volcker, o dólar se valorizou muito. Aqui só de 80 a 2012, que é o período que a gente tem aqui para analisar. Aí quando fez o acordo de plazos, os Estados Unidos obrigou o Japão, a Alemanha e outros países a valorizarem as moedas. Aí o dólar americano caiu e com isso melhora as contas correntes dos Estados Unidos. Aí depois os Estados Unidos resolveu entrar numa gastança, principalmente a partir de 1995, aquele milagre econômico lá do Alan Grinspa. Então, deixou a moeda valorizar. Valorizou, deu o problema cambial lá, começou a gastar muito e já começaram a desvalorizar. Com a quebra do Lehman Brothers, aconteceu que houve uma fuga para a qualidade. Então, o dólar valorizou de novo e agora já caiu de novo. Então, aqui está a história do dólar dos últimos 22 anos. Então, o câmbio realmente ajuda a resolver o problema cambial. Aqui também o PIB cambial da China. O Lincoln estava falando que a moeda da China está atrelada ao dólar americano. Mentira! A moeda chinesa varia diante do dólar. Aqui está a prova disso. Então, a moeda chinesa, primeiro, eles desvalorizaram a moeda até 1994 para poder se preparar para a entrada na OMC em 2001. Está vendo? Então, eles pensam lá um longo prazo. Inclusive, aqui se prepararam para a crise da Ásia. Depois que teve a crise da Ásia, está vendo? Na valorização mais um pouco. Agora, eles estão vendo que não tem perigo. Cumularam reserva de 3,5 trilhões. A exportação está muito boa. E eles estão deixando a moeda deles se valorizar para poder aumentar o conforto dos chineses, para aumentar o consumo e até ajudar o mundo a sair dessa crise. Então, a China está cumprindo o papel dela. É evidente que ela não faz coisas exageradas, tá? Ela é lenta, mas ela é persistente. É isso aqui que está salvando o mundo. É isso aqui que está salvando o Brasil. Essa valorização da moeda chinesa é muito boa para nós, porque eles aí vão ter maior poder de compra diante das mercadorias brasileiras. Aqui, então, o ajuste parcial dos Estados Unidos, tá? Nós estamos estudando de 1991 até 2011. Os Estados Unidos diminuiu o crescimento, melhorou, tá? Mas não completou. E aqui, ó, é... O... Aquele negócio do... Do dólar diante do mundo, tá vendo? Aqui ele está reproduzido. Reproduzido de uma maneira diferente. O que eu fiz? Eu multipliquei por 10 aquele número, tá? E subtraí 10, só para ele ficar fazendo contraponto às contas correntes americanas. Então, a gente repara que as contas correntes americanas foram piorando, tá? Na medida... Quando o dólar valorizou com o aumento dos juros do Paul Walker, imediatamente os Estados Unidos aumentaram o déficit comercial e as contas correntes pioraram. O que os Estados Unidos fez? Fez aquele acordo de prazo e obrigou o Japão, a Alemanha e outros a desvalorizar, a valorizar a moeda. E com isso o dólar desvalorizou, mas a recessão de 91, que o Delfi Neto já comentou, tá? Fez o ajuste cambial. Mas na medida em que os Estados Unidos cresceram e valorizou a moeda de novo, os déficits em contas correntes voltaram a crescer de novo. Foi preciso desvalorizar o dólar, tá? Agora, não tanto com a ajuda da Alemanha e do Japão, conforme o Delfi Neto já falou, tá? E teve que fazer recessão. Então, não conseguiu fazer o ajuste completo. E o que isso nos diz? Nos diz que vai ter que continuar desvalorizando o dólar e os Estados Unidos não podem aumentar o consumo deles. Vai ter que continuar tendo austeridade, vai ter, entendeu? O crescimento pequeno. Então, trouxe aqui mais uma vez, tá? Só pra gente relembrar como é que tá a sequência dos déficits comerciais americanos em porcentagem das exportações mundiais. E a conclusão? Qual a conclusão? O dólar vai continuar se desvalorizando, o crescimento do consumo americano vai continuar abaixo. Por que eu coloquei crescimento do consumo, ao invés de colocar que o PIB americano vai continuar crescendo pouco? Porque esses dias um rapaz fez um comentário com muita razão. Como que pode você ter que resolver um problema e crescer pouco? Você tem que aumentar a produção. Só que no crescimento do PIB, o consumo entra de maneira exagerada, principalmente nos Estados Unidos. Então, como o consumo lá vai ter que aumentar pouco, o povo vai ter que parar de comer, parar de gastar daquela maneira exorbitante, o PIB americano não vai crescer. É evidente que a produção vai aumentar, mas o consumo diminui. É realmente uma loucura esse negócio de cálculo do PIB entrar no consumo. Pra mim é uma insanidade. Mas o dólar vai continuar... Essa emissão de moeda pelo FED vai continuar desvalorizando o dólar, e o mundo vai continuar valorizando as moedas pra equilibrar os desequilíbrios globais. Falou, moçada?